Eu me permito compartilhar uma situação vivida, depois de alguns sofrimentos, algumas lutas e, na vida pessoal, eu participava de uma reunião mediúnica e começou a frequentar essa reunião mediúnica uma senhora, uma médium, que eu não conhecia, não conhecia. Ela, nunca conversei, não sabia, ela não tinha acesso ao que estava acontecendo na minha vida particular. Acabou a reunião mediúnica, ela chegou e falou assim, Arudo, posso conversar com você um pouco? Falei, pois não. Olha, eu estou até meio sem graça de dizer isso, mas os espíritos pediram para te dar um recado. Mas eu não sei se eu falo, Flórida, se eles pediram para você dar o recado, dá o recado, né? O problema não é seu, né? É meu e deles, né? Você não tem nada a ver com isso, né? Dá o recado. Mas pediram para te dizer o seguinte, pediram para te dizer, que todo sofrimento tem data certa para acabar. Para você não se esquecer disso. Todo sofrimento tem data certa para acabar. Essa é a força consoladora do Espiritismo. Você não morre, mas todo sofrimento tem data certa para acabar. Então, então paciência. Paciência. Paciência e resistência. Paciência e resistência. Esse é o sentido que nos dá a orientação. E é por falta desse sentido que as pessoas estão suicidando. Que elas estão entrando em quadros profundos de depressão. Sem querer ser simplista, né? É claro que é um processo complicado, mas no fundo está isso. Lá na essência, está isso. Em alguns casos, precisa sim do acompanhamento médico, precisa até de um remédio. Precisa, com certeza. Mas no fundo, no fundo do problema, está isso. Encontrar um sentido. Encontrar um sentido. Num mundo que tira o sentido de nós. Há um tempo atrás, eu assisti a um filme brilhante. Um filme pessimista, depressivo. Brilhante. Porque a gente tem que entender a lógica das coisas. Nesse filme, o Brad Pitt era um matador. Matava as pessoas. Sim. Simples. E por quê? Ele era um homem que perdeu o sentido da existência. E ele expressa essa postura diante da vida, através de uma historinha que ele conta. diz ele assim. Diz ele assim. E numa manhã, em Chicago, às sete da manhã, um homem entrou no metrô, sentou-se, e morreu. morreu sentado. Morreu sentado. O metrô foi, voltou. Foi, voltou. As pessoas entraram, sentaram ao lado dele, levantaram, ninguém percebeu que ele estava morto. quando o metrô encerrou, parou, para trocar, perceberam que tinha um homem morto lá dentro. Porque haviam dado o comando para ele sair do trem, como ele não saía, já teve um problema, né? Estava morto. Essa é a história. Então, o personagem do filme conclui. Está vendo? Nesse universo imenso, nós não somos nada. A nossa vida, é um acontecimento sem sentido. Olha a lógica. Sem sentido. Nesse universo imenso, só na Via Láctea, quase 200 bilhões de sóis, o que é a sua vida? Esse era o raciocínio dele. E o homem, que morreu no metrô, e ninguém percebeu que ele estava morto. Isso acontece. Acontece hoje. De tão autocentrada que as pessoas estão, nós vivemos vidas tão egoístas, que ele não percebe. Ele está morta do lado, não percebe. Isso é fato. Querem ver que é um fato? quando o Raul Teixeira teve um problema no avião, ele teve um acidente vascular. Ninguém percebeu, nem a aeromoça. Ele viajou daqui para os Estados Unidos. Só perceberam quando todo mundo desceu do avião, e ele não levantava. mas será que você não percebe que a pessoa que está sentada do seu lado, caiu? Tem algum problema, não tem? Tem algum problema. E ele, então, justificava isso, usava essa história para justificar a sua ideia de que a vida não tem sentido, ela não vale nada. Então, ele matava, estava fazendo um bem para a pessoa. Ele ia morrer mesmo? Sim, o universo é infinito. É infinito. Cada célula do seu corpo, e são trilhões, tem um princípio inteligente. Então, ok, você não é o Brad Pitt do universo. Nem Angelina Jolie. Mas, onde Deus te colocou, você é único, e especial. Onde Deus te colocou, você é único, e especial. Salvinha Jolie. Amém. Amém.